Algumas pessoas que já estão sendo criadas, familiares, a sua adoração chega, aleluia. O Senhor não faz tudo muito tempo para Deus. E quando Ele recebe, Ele começa a cheirar o seu corpo, Ele começa a receber. O Senhor não faz tudo muito tempo para Deus. Ele está escrevendo uma nova história. Isso significa que a dor vai passar. Isso significa, aleluia, que a tribulação tem data para terminar. Porque Deus quer realizar sonhos aqui, José. Deus quer realizar sonhos aqui, José. O seu sonho é o sonho de Deus. O seu sonho é o sonho. O seu sonho é o sonho. Tchau, tchau. Via satélite para todo o Brasil. Grande campanha do mergulho de Namã. A campanha que marcou o ministério da pispa Ingrid Duque. Você também será marcado por ela. Quando eu mergulhar, serei curador. Quando eu mergulhar, serei transformado. Quando eu mergulhar, serei um novo ser. Segundo o coração de lei. Se na tua vida tiver uma lepra, não seja como os leprosos que aceitam viver uma vida de igualdades que se acomodam no meio do seu próprio deserto e acabam desistindo porque não entendem que deserto não é para a morte e sim para uma saída triunfante e cheia de vitórias. Mas seja como Namã, que ouviu a serva de sua esposa, um adolescente, falar do seu Deus vivo que cura. E Namã não pensou. Ele agiu com apenas uma palavra e foi atrás do grande profeta para ser curado. A certeza estava dentro de Namã. Quando a certeza faz parte do seu interior, você traz para a sua alma a alegria de saber que ainda existe uma chance para você. O profeta deu uma ordem para que Namã mergulhasse sete vezes nas águas do rio Jordão. Vá. Vá e lava-te sete vezes no Jordão. E a tua carne será curada. E ficarás purificado. Namã obedeceu e a Bíblia diz que a sua pele ficou limpa como a de uma criança. Serão sete terças-feiras do mergulho de Namã. E olha só, depois dos sete mergulhos, nós vamos pegar as águas do rio Jordão e vamos levar para você. E nós vamos profetizar o milagre, vamos aspergir essa água e você será curado de todo mal. Vamos pegar as águas com as toras e nós vamos colocar lá naquela piscina que você vê quando tem na igreja, quando você chega na igreja. E nós misturamos a água do Brasil com as águas do Jordão. E o milagre começa a acontecer. Olha aqui, ó. Está cheinha. Essa garrafinha é daqui e nós vamos levar para você ser curado. Deus. Nós levantamos essas águas do Jordão aqui e apresentamos ao Senhor nessa terra santa. E todas as pessoas que mergulharem ou que receberem dessa água, que elas virem curadas como uma pãe foi curada. Está profetizado e selado em nome de Jesus. Amém. Amém? Então vem estar conosco nessa terça-feira e recebeu o milagre de Deus. Deus. Amém. Senhor, fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Talvez a sua lepra é no casamento, no trabalho, nos estudos, na saúde, na vida financeira, na gravidez, na compra de um negócio. A serva de Deus, Bispa Ingrid Duque, irá mergulhar com seus pedidos para que todas as lepras sejam cessadas e expulsas da sua vida. Senhor, quebra o meu orgulho. Você irá viver um tempo de curas, um tempo de restituição, você irá viver um tempo de milagres. Assim como você sempre viveu um tempo de perseguições, essa história irá mudar e a porção de bênçãos que está sobre a igreja virá como porção dobrada sobre a sua vida. O que aconteceu? Porque eu vi o poder de Deus nesse lugar. Aonde para o Senhor Jesus, hoje eu estou morado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É forte demais, cuidado de câncer, pergulho. Olha o que Deus tem na vida dele, vem pra cá. Seu nome? É Cleide. O que aconteceu? É que a semana passada eu trouxe a minha filha aqui, que ela deu uma lepra, que essa parte do rosto dela estava todo ferido, todo ferido, não dormia à noite. Aí tocou, aí virou essa ferida. Da noite pro dia o rosto dela foi tomado. Aí a senhora trouxe ela semana passada? Foi. E aí ela mergulhou? Foi, mergulhou. E aconteceu o quê? Aí quando eu cheguei em casa na tarde, já começou a clarear, que parece que o rosto dela estava todo ferido. No mesmo dia? No mesmo dia. No mesmo dia? No mesmo dia. No mesmo dia, eu te dizei. Quando eu mergulhar, serei o novo ser, segundo o coração de Deus. Quando eu mergulhar, serei curado. Quando eu mergulhar, serei transformado. Quando eu mergulhar, serei o novo ser. Eu profetizo o milagre de Deus sobre a sua vida. Olha aqui, ó. Vem de nome de Jesus. Água azul e o Jordão. A mesma água que Jesus se batizou e Naamã foi curado. É super engraçado. 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 Jesus Cristo. É super engraçado. É super engraçado. Grande campanha do mergulho de Naamã. Os fortes participam e os fracos continuam leprosos. Dê uma chance para você mesmo. Em todas as igrejas apostólicas plenitude do trono de Deus. Às nove, quatorze e às dezenove horas. Avenida Celso Garcia. 899 Brás.